Dando overfinish no Spriggan assim, cara? Uau, olha esses ataques, mano. Uuuuh, mais uma vez levou a caramba. Uau. Uma batalha de resistência agressiva, cara. Gosto bastante desse tipo de batalha. Eu acho que o Air Knight levou a essa, não tenho certeza. E eu achava que a gente ia usar esse Spriggan em um bearing seria um problema. Agora o Spriggan levou. Uau. A Air Knight se arriscou bastante. Põe um lançamento arriscado também. Lançar inclinado com a Tonic é difícil. Uau. Desequilibrou muito o Spriggan. Que batalha bonita de ver, cara. E resistência mais uma vez. Spriggan. Uau. Olha esse Spriggan. Agora estamos falando de Spriggan. Uau. Ativou os quatro, mano. Que que é isso? O Spriggan mostrou que vem no último round. E o Spriggan não vem nesse, hein? Talvez essa batalha se prolunde um pouco mais. Porque eles estão girando em sentidos opostos. E o Spriggan leva. E o Spriggan leva. Uau. Que bela batalha. E mais uma vez será pela resistência. Spriggan. Meu, belíssimos contra-ataques. E claro, um B girando pra esquerda e outro pra direita vai dar em resistência. E o Spriggan obviamente leva. É isso aí, Bladers. Essa foi a batalha entre o Air Knights 00x Atomic contra o Choset Spriggan 0x Baron. Muito eficientes. Esses dois combos são bastante competitivos. Eu também espero que você tenha curtido a batalha. Então não esquece de deixar um gostei aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho